Olá, assinante do Band News, está começando agora a coluna Giro Business. O tema da semana, um dos assuntos e um dos temas mais importantes da economia nacional. Trata-se do capital humano. E para falar deste tema, está conosco o presidente da Capto, Klaus Vieira. Klaus, é um prazer ter você no Giro Business para falar de temas tão importantes como captação, retenção e motivação de capital humano. Também treinamento, a falta de mão de obra qualificada, um grande inibidor de desenvolvimento da economia, este, entre outros. Obrigado mais uma vez, um prazer ter você aqui no Giro Business. Sérgio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, no seu programa, o Giro Business, na Bandeirantes, para poder compartilhar um pouco da experiência da Cato. A Cato está nesse mercado de empregos online há mais de 15 anos. Nós temos três verticais, que é o recrutamento online, remuneração online, treinamento online. Tenho certeza que nós temos muito conteúdo para compartilhar com o seu assinante. Klaus, analisando um pouco a situação do Brasil no ano de 2012, se percebeu o Brasil vivendo pleno emprego, com uma taxa de desemprego baixíssima da ordem de 5%, obtendo um crescimento do PIB muito tímido, que deve ser da ordem de 1%. Klaus, quero chamar uma matéria que ilustra a atual situação para que a gente possa falar um pouco mais a respeito. Dados do IBGE revelam que de janeiro a novembro do ano passado, o Brasil alcançou o chamado pleno emprego. O país alcançou uma taxa de desemprego de 5,6%, mas especificamente no mês de novembro, esse percentual foi de 4,9%, a menor taxa de desemprego registrada para novembro na série histórica iniciada em 2002. Para se ter uma ideia, em 2011, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 10,5%, pouco inferior ao ano de 2010, onde a taxa foi de 11,9%. Klaus, a última vez que o Brasil viu um cenário como esse foi na época do milagre econômico, 69% a 1973, onde a taxa de desemprego era dessa ordem, da ordem de 5%. É o que se pode atribuir, Klaus. O Brasil viveu uma época tão favorável hoje no que diz respeito a desemprego, com o crescimento do PIB tão tímido. É verdade, Sérgio. Em 2012, com o crescimento do PIB pífio da ordem de 1%, nós atingimos 5,6% de taxa de desemprego, sendo 4,9% em novembro e a tendência é que o número feche em dezembro com 4,4%. Importante lembrar que tem uma questão de sazonalidade de procura de empregos e o baixo índice em novembro de dezembro se dá ao fato de menos pessoas buscando emprego, mais do que mais oferta de emprego. Ao contrário, janeiro é um mês de alta sazonalidade, as pessoas fazem suas promessas na virada do ano e acato, por exemplo, é o mês pico de sazonalidade durante o exercício de calendário de 2013, será o mês de janeiro, o mês que nós temos mais vendas de assinaturas. Então, na verdade, há uma questão de mix, há um descasamento, você tem que analisar com muito critério a questão do PIB e a questão do desemprego. Há setores como engenharia e construção que estão crescendo na ordem de 2% em 2012 e que são altamente demandantes em termos de mão de obra, serviços, tecnologia. E outros setores como agrobusiness, infraestrutura, entre outros, que têm muita tecnologia, embargada, que têm uma participação elevada no PIB da ordem de 15%, eles acabam impactando em torno de 6,5% no crescimento da taxa de mão de obra. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado na análise de que setor está contribuindo para o crescimento do PIB e que setor que está contribuindo para o crescimento, para o decrescimento da taxa de emprego. Klaus, existe um dado interessante que talvez complemente a sua colocação e justifique também esta taxa de desemprego tão baixa no Brasil, que foram as medidas tomadas e que estão sendo ainda tomadas pelo governo federal a fim de assistir uma economia tímida, incentivando-a e promovendo o seu crescimento, como, por exemplo, a oneração na folha da mão de obra de alguns setores da economia. Klaus, você acredita que essas medidas vêm incentivando a geração de emprego no país? E qual é a perspectiva em taxa de desemprego para 2013? É fato que medidas como a queda de juros, a expansão de crédito, o aumento do consumo em setores como varejo, em setores como serviço, contribuíram para a queda da taxa de desemprego. A questão da desoneração é um início, quer dizer, o Brasil ainda tem muito por fazer na direção de desonerar a folha de pagamento, ainda é uma folha de pagamento muito cara comparado com demais setores mundiais. Realmente uma informação importante, Klaus, que expõe o Brasil num cenário positivo no que diz respeito a desemprego e, portanto, distribuição de renda. Afinal de contas, o emprego promove uma distribuição de renda que aquece a economia e, por fim, faz com que o Brasil, de fato, cresça. Tema da semana, geração de emprego, qualificação de mão de obra. A nossa companhia, Klaus Vieira, presidente da ACA. Fилаão Filar Música Filar Música Filar Muito pertence Fila